Bem-vindos a mais um quadro Direito Agrário, quadro que traz informação jurídica ao produtor rural, sem complicação, para trazer um pouquinho mais de segurança jurídica às propriedades rurais. E no quadro de hoje, vamos falar sobre uma notícia recente, um tema que está circulando sobre uma ação coletiva para ressarcimento de crédito rural do Plano Collor. Bom, muitas notícias foram divulgadas sobre uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, que no início de dezembro condenou a União, o Banco Central e o Banco do Brasil a devolverem aos produtores rurais parte do que pagaram a mais pelos financiamentos corrigidos nos índices da poupança em março e abril de 1990, no Plano Collor. Bom, os produtores podem buscar, por meio de ação na Justiça, o ressarcimento de valores em cédula de crédito rural nesse ano de 1990, que foi o ano em que houve o Plano Collor. Em fevereiro deste ano, a Justiça determinou a revisão do índice de correção. Isso porque uma ação ajuizada pelo Ministério Público Federal foi julgada procedente e agora permite a execução para aquelas cédulas contratadas nesses anos de 1989 e 1990, tendo o produtor direito ao ressarcimento diante da incidência de juros muito maiores à época. Bom, apenas para comentar, o crédito rural, ele constitui um principal instrumento de política agrícola no Brasil e abrange recursos destinados a custeio, investimento ou comercialização, a tal da cédula de crédito rural. E temos muitas leis que tratam do crédito rural desde 1937, como a Lei Federal 454, o Estatuto da Terra, que é de 1964, mais duas leis federais de 1964 e 5 e duas outras leis de 1991 e 1995. Então, são várias leis que tratam no crédito rural, além da Constituição Federal, no seu artigo 187. Entretanto, toda essa legislação ainda sofre interpretações judiciais, onde se deve zelar pela equivalência dos juros e taxas que não causem muito impacto ao setor, ao agronegócio. Bom, o crédito rural também sofre impactos políticos e econômicos, como inflação da moeda, reajuste de preços de produtos, encargos das financeiras, levando o governo a manobrar-se entre novas leis, ao que tivemos o exemplo de uma lei em 2014, a Lei 13.001, que foi publicada dia 20 de junho e concedeu um prazo um pouco maior para a renegociação de dívidas de crédito agrícola com a União. Bom, voltando ao plano Collar, em dezembro do ano passado, em 2015, o Superior Tribunal de Justiça acolheu recursos do MPF, Ministério Público Federal, da Sociedade Rural Brasileira e da Fede Arroz, determinando a redução dos percentuais de 84,32% e 74,6% aplicados no governo Collar, reduzindo para 41,28% nos contratos de financiamento rural corrigidos pelos índices da poupança. O Banco do Brasil foi, então, condenado a recalcular esses valores dos empréstimos, além de devolver quantias pagas pelos produtores que quitaram já suas dívidas pelos percentuais maiores. Lembrando, então, que a decisão determina a redução dos percentuais de 84,32% e 74,6% para 41,28% nos contratos. Então, veja como buscar seus direitos. Quem tem direito? Todos que possuíam financiamento com o Banco do Brasil, corrigidos pelos índices de poupança, então, em épocas anteriores a março de 1990, tem esse direito. Mesmo quem já quitou, renegociou ou continua devendo valores ao banco. E como entrar na justiça? É necessário que procure o auxílio jurídico através de um procedimento processual mais simplificado, apresentando prova do que possuía a época de relação com o banco, como, por exemplo, extratos de financiamentos e documentos que podem ser obtidos até mesmo em cartórios extrajudiciais. Muitos produtores ainda se perguntam se existe tempo para entrar com essa ação, se não está prescrita essa demanda. Aí a gente responde que somente no final de 2014 é que o STJ declarou a ilegalidade dessa atitude do Banco do Brasil. Então, como essa decisão foi tomada em uma ação civil pública, mesmo quem ainda não ajuizou a ação na época, pode buscar essa diferença, bastando que ingresse com a sua liquidação de sentença. Bom, então, para o quadro de hoje, essas foram as informações jurídicas do agronegócio para trazer um pouco mais de novidade sobre o mundo jurídico ao produtor rural. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto